90% das coisas que acontecem na sua vida é relacionado àquilo que você traz inconscientemente da sua família. Eu sempre fiz jogos da Mega Sena, principalmente quando estava acumulado, e eu nunca acertei um número sequer. Toda vez que eu olhava para a Mega Sena, e eu vou colocar esse elemento aqui para representar a Mega Sena, eu desejava ganhar. Eu queria ganhar, fazer as técnicas, fazer as orações, fazer a visualização, mas eu não acertava nem sequer um número. Então, depois, com todo o conhecimento que eu tive, que a gente chama de Lei da Atração Sistêmica, ou Constelações Familiares, Constelações Sistêmicas, eu entendi que toda vez que eu olhava para a Mega Sena, eu olhava para o relacionamento em que a minha mãe tinha com a Mega Sena, e a promessa que minha mãe tinha em relação à Mega Sena, que ela iria ganhar um dia. Então, toda vez que eu jogava, eu sentia culpa inconsciente, e essa culpa inconsciente não me permitia manifestar os meus. Você traz memórias inconscientes do seu sistema familiar, principalmente relacionado à Mega Sena. Ganhar dinheiro em grandes quantidades, muito rápido, e aquilo também que você ouviu sobre isso aqui, sobre jogos, principalmente loteria. Você traz memórias inconscientes sobre o dinheiro e sobre a vida. E tudo isso, junto, te impede de receber, porque inconscientemente você sente culpa, e quando nós nos sentimos culpados, nós afastamos aquilo que nós queremos por amor. Então, por amor, eu olhava para a minha mãe e falava assim, não, eu não quero receber da Mega Sena, eu não quero acertar, porque isso é da minha mãe, não é meu. Se eu ganhar, eu vou estar roubando, vou estar tirando aquilo que é dela. O movimento que eu fiz foi resolver essa situação dentro de mim, depois que eu resolvi essa situação dentro de mim, usando a sistêmica, eu comecei a acertar os números. Inclusive, foi depois que eu fiz a quadra, e eu fiz a quina, e eu comecei a acertar os números. Inclusive, eu juntei uma grande quantidade de alunos, em média 20 pessoas, e fiz o mesmo trabalho em apenas 4 encontros. Um dos alunos fez 15 mil na Loto Fácil, acertou 15 pontos, outro fez 6 mil na Dupla Sena, outro fez 1.800, acertando quadra na Mega, e 14 pontos na Loto Fácil. E temos 32 prêmios pequenos de pessoas que estão acertando toda a semana, porque começaram a acertar os números. Hoje à noite, eu estarei fazendo uma live, contando mais sobre isso para você, mais sobre esses movimentos, e eu estou com as inscrições abertas do Masterclass Milionários da Mega Sena da Virada, onde eu irei fazer 11 encontros para que a gente possa tentar manifestar o prêmio da Mega da Virada através dos exercícios sistêmicos. E se você não conhece, tem uma série chamada Uma Nova Mulher na Netflix que fala sobre isso. Espero você lá hoje à noite.